Simu Farley Esse aí é o romântico apaixonado Fui esquecido, sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor Nossos momentos sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar, não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai ser de saudade da minha companhia então Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Vai ser de saudade da minha companhia então Simu Farley Simu Farley Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Eu te dei toda a minha vida Antes de ir Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia então Antes de ir Antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia E vai sentir saudade da minha companhia então Eu te dei toda a minha companhia então Eu te dei toda o meu amigão Eu te dei toda a minha companhia então Quando a minha companhia já se sentiras Toda a minha companhiaれる Porque eu teening м哈哈哈 Eu our manhã någon Nunca 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 nunca!